Olá amigos, quem fala é o seu amigo professor João Gonçalves Neto, um ótimo dia para você, um ótimo dia para sua família, muito obrigado por estar aqui presente, o que eu trago aqui é um recado especial para você produtor rural, estão abertas as inscrições da mentoria de recria e engorda, mentoria de recria e engorda, para você que quer aprender a recriar e a engordar bovinos de corte, a mentoria recria e engorda estão com as vagas abertas, para você participar da mentoria de recria e engorda, nós temos um grupo de pré-inscrição, um grupo de whatsapp, o link do grupo está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário desse vídeo, as inscrições estão abertas, para os primeiros 100 inscritos, nós temos um desconto de 50% para os primeiros 100 inscritos, uma mentoria completa de recria e engorda que vai te ensinar passo a passo como fazer uma recria e engorda bem feita. Eu vou mostrar para vocês aqui, o que você vai aprender nessa mentoria de recria e engorda, se você trabalha com gado de corte, trabalha com recria e engorda, é fundamental você realizar essa mentoria, é a mentoria mais completa de recria e engorda, a única mentoria de recria e engorda, a mais completa sobre recria e engorda de bovinos de corte. Se você quer profissionalizar a recria e engorda de bovinos de corte, quer aumentar a produção e a lucratividade da sua fazenda, essa é a mentoria. O que você vai aprender nessa mentoria, professor? O que eu vou aprender nessa mentoria? Você vai aprender praticamente tudo sobre recria e engorda. Tudo sobre recria e engorda. As vagas estão abertas para os primeiros 100 inscritos, desconto de 50%, acesso vitalício a todas as aulas, planilhas e e-books. Você vai ter acesso a projetos completos de recria e engorda, todo o planejamento nutricional, econômico, financeiro. E você tem duas escolhas, ou você cai para dentro da mentoria e começa a ganhar dinheiro com recria e engorda, ou você fica tendo esses resultados medíocres por falta de conhecimento. A escolha é sua. Ou você muda de patamar e começa a ganhar dinheiro com recria e engorda, ou você fica tendo resultados medíocres por falta de informação. Você tem duas escolhas, ou fazer a mentoria de recria e engorda, ou fazer a mentoria de recria e engorda. O é fazer ou fazer, não tem outra escolha. Se você quer aumentar a produção, se você quer aprender de verdade, quer encurtar a sua curva de aprendizado, mentoria, recria e engorda. Vamos lá, o que você vai aprender nessa mentoria de recria e engorda? Primeiro eu já chego falando para você profissionalizar a recria e engorda de bovinos de corte na sua fazenda. Então eu já dou um recado para você. Se você quer profissionalizar, se você quer que a sua fazenda seja uma fazenda empresa, se você quer ser um profissional da recria e engorda de bovinos de corte, quer aumentar a sua produção, aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade, essa é a mentoria. Uma mentoria absolutamente completa de recria e engorda de bovinos de corte. Aqui tem um vídeo explicando também o que é a mentoria. Se você quiser garantir a sua vaga, já clica aqui, já garante a sua vaga. A mentoria é uma mentoria gravada, completa, com acesso vitalício, todos os projetos, planilhas. Para você participar dessa mentoria, é só entrar no grupo de pré-inscrição de WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Lá você vai ser pré-selecionado para participar dessa mentoria. Por que que eu fiz essa mentoria de gado e corte, pessoal? Por que que eu resolvi fazer essa mentoria de gado e corte? A pecuária de corte, ela não tolera erros. A criação de bovino de corte, ela não tolera erros, não tolera desaforo. É que nem aquele velho ditado, dinheiro não tolera desaforo. Eu estou cansado de ver produtor de gado e corte que não sabe fazer planejamento, não sabe suplementar o gado. Por isso eu criei essa mentoria. Então, a pecuária de gado e corte, ela não tolera erros. A criação de bovino de corte não tolera desaforo. Cada erro significa prejuízo certo. O pecuarista, para ter sucesso na recria e engorda de bovino de corte, precisa de informação, precisa aprender de forma certa. E essa é uma oportunidade para você, produtor rural, se tornar um especialista em recria e engorda, aprendendo todos os segredos de uma recria e engorda lucrativo. A grande pergunta que eu faço é, você está satisfeito com os seus resultados? Você está satisfeito? Dá uma olhada para mim aqui. Você está satisfeito com os seus resultados? Você sabe fazer recria e engorda de forma eficiente? Sabe suplementar os animais? Sabe qual suplemento escolher? Qual a estratégia que você vai utilizar para fazer recria e engorda? Sabe fazer uma recria e engorda pasto? Sabe fazer um projeto de recria e engorda? Sabe quais são as estratégias para recria e engorda? Sabe produzir sete arrubas em 12 meses? Sabe fazer uma recria lucrativa? Sabe fazer um sequestro de bezerro no capiaçu? Sabe fazer uma engorda pasto, uma engorda em semi-confinamento? Você está satisfeito com os seus resultados? Você está satisfeito com o resultado da sua fazenda? Se você estiver satisfeito com os resultados da sua propriedade, então está ok. Mas se você quer melhorar, se você quer ganhar dinheiro, se você quer aumentar a rentabilidade da sua fazenda, eu tenho a solução que é a mentoria completa de recria e engorda. Vamos lá. O que é a mentoria de recria e engorda de bovinos de corte? É simplesmente uma mentoria completa com todo o planejamento nutricional, econômico e financeiro, tudo o que você precisa saber sobre recria e engorda. Pare de ouvir pitaco, pitaco de um, pitaco de outro, aprenda de verdade a ser seu próprio consultor. Então vamos lá. Para quem é a mentoria? Produtores rurais, profissionais de ciências agrárias, produtores de bovino de corte, profissionais ligados ao agronegócio. Quem quer ganhar dinheiro com pecuária faz a mentoria? É um curso 100% prático, online. Você vai aprender o que? Na aula 1, você vai aprender os desafios da recria de bovino de corte. Quais são os desafios da recria de bovino de corte? Aqui você vai aprender passo a passo como você... Aqui você vai entender os principais desafios da recria de bovino de corte. Na aula 2, você vai aprender tudo sobre suplementação de bovinos. Tudo! Como suplementar bovinos de corte na época seca do ano. Aqui você vai aprender, na aula 2, como suplementar bovinos de corte na época seca do ano. Na aula 3, você vai aprender como suplementar bovinos de corte na época das águas. Na aula 4, você vai aprender como fazer a recria para obter novilhos precoces e superprecoces. Na aula 5, planilhas de formulação de suplemento proteinado para seca e para águas. Você quer aprender a fazer seu próprio proteinado de seca e águas? Aqui tem uma aula te ensinando a fazer o seu próprio proteinado de seca e águas. A aula 6, aspectos práticos da suplementação de bovinos bovinos de corte. Uma aula completa para você aprender a suplementar de forma prática bovinos de corte. A aula 7, pastejo rotacionado para recria e engorda de bovinos de corte. Você vai aprender como fazer e implementar um pastejo rotacionado para recria e engorda de bovinos de corte. Um projeto completo de pastejo rotacionado. A aula 8, planejamento nutricional de recria e engorda. Como ter capim 365 dias no ano. Aqui você vai aprender tudo sobre planejamento nutricional de recria e engorda. Tudo sobre como ter capim 365 dias no ano. Na aula 9, você vai aprender como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. Eu vou te passar dicas preciosas de como você pode ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos de corte. Na aula 10, você vai aprender engorda de bois a pasto. Na aula 11, você vai aprender engorda de bois no semiconfinamento, no confinamento de alto grão, com planilhas de formulação de ração para semiconfinamento. Na aula 12, manejo sanitário de bovinos, cria e recria e engorda. Na aula 13, projeto completo de recria e engorda de bovinos a pasto. Na aula 14, projeto completo de recria e engorda de novilhas a pasto. Na aula 15, sequestro de bezerros no capim e elefante capiaçu. Na aula 16, estratégia de suplementação do boi 777. Estratégia de suplementação para bater boi com 14, 18 e 24 meses. Na aula 17, viabilidade econômica do confinamento de alto grão. Formulação de ração de semiconfinamento. Na aula 18, projeto de recria e engorda pasto, projeto recria pasto e engorda no confinamento de alto grão, novilhas e bois. A aula 19, formulação de ração para terminação intensiva a pasto, tip. A aula 20, como escolher o boi ideal, epimuras para cria, recria e engorda. Uh, rapaz, ainda tem quatro aulas bônus. A aula 1, estratégia para abate de bovinos de corte. A aula 2, veração de pastagem, produção de fenité. A aula 3, como escolher o seu suplemento na prática. A aula 4, engorda de bovinos de corte a pasto. É muito conteúdo. É muito conteúdo. Aqui está um pouco do que você vai aprender na prática. Você vai evoluir. Professor, eu tenho 40 anos de pecuária. Você vai evoluir 40 anos em 30 dias. Você vai encurtar sua curva de aprendizado. Aqui você vai aprender passo a passo como fazer uma recria e uma engorda lucrativa. Aqui você vai aprender todo o planejamento nutricional, econômico e financeiro da fase de recria e engorda. Aqui você vai aprender qual suplemento escolher para fazer recria e engorda de bovinos. Aqui você vai aprender como suplementar bovinos de corte na seca e nas águas de forma correta, de forma econômica. Vai aprender a calcular quantas cabeças posso colocar no meu pasto. Vai aprender a calcular a taxa de lotação de forma correta. Vai aprender qual suplemento usar nas águas e na seca. Vai aprender a calcular a taxa de lotação ideal para o seu pasto. Vai aprender a calcular a viabilidade econômica da suplementação. Vai aprender a calcular o número de piquetes ideal para recria e engorda. Vai aprender a dimensionar o tamanho dos piquetes para bovinos de corte. Aprender a fazer um pastejo rotacionado, a dimensionar, calcular o tamanho de piquete. Aprender a calcular, interpretar, a implementar um projeto de pastejo rotacionado de gado de corte. Vai aprender a calcular e formular suplemento para bovinos de corte e recria e engorda. Vai aprender a dividir pastos para o pastejo rotacionado. Vai aprender a fazer um projeto completo de recria e engorda de bovinos de corte. Vai aprender a manejar pastagens para bovinos. Vai aprender a fazer o manejo sanitário de bovinos de corte. Vai aprender a engordar bois a pasto. Vai aprender a recriar animais a pasto. Vai aprender a engordar bois em semiconfinamento. Vai aprender a engordar bois na terminação intensiva pasto. Vai aprender a calcular a viabilidade econômica do semiconfinamento. Vai aprender a manejar bois a pasto. Vai aprender a fazer o planejamento nutricional de bovinos de corte na recria e engorda. Vai aprender a calcular se seu boi dá lucro. Vai aprender a calcular o valor da rouba. Vai aprender a calcular e saber se está ganhando ou perdendo dinheiro na recria e engorda. Vai aprender a fazer sequestro de bezerro no capiaçu. Vai aprender a fazer engorda no capim elefante capiaçu. Vai aprender a fazer seu projeto completo de recria e engorda de bovinos de corte a pasto, bois e novilhas. Vai aprender a fazer seu projeto completo de recria a pasto e engorda no alto grão. Vai aprender a ser seu próprio consultor e tomar decisões dentro da fazenda. Vai aprender a recriar e terminar bovinos de corte de forma eficiente. Você quer garantir sua vaga? Entra no grupo de pré-inscrição. Entra no grupo de inscrição da pré-mentoria. Lá você vai ser selecionado. E os 100 primeiros ganham um desconto especial de 50%. O que os nossos mentoranos estão dizendo sobre os resultados? Vários depoimentos. São vários depoimentos. São vários depoimentos. São vários produtores que estão mudando de patamar. Entra aqui na página e confere. São vários depoimentos. Médicos, advogados, produtores rurais que estão alavancando a sua produção, ganhando dinheiro com recria e engorda. Garanta a sua vaga. Promoção é por tempo limitado. Eu vou dar um desconto especial. Aqui não é R$ 1.400, não. Eu vou fazer por R$ 9.77. R$ 9.77. Um desconto especial para você, para os 20 primeiros, para os 100 primeiros. Desconto especial. Acesso imediato e vitalício. Área exclusiva de membros. Uma linguagem 100% prática e aplicável. 24 aulas completas em vídeo. 16 planilhas de bônus. 16 planilhas de bônus. 16 planilhas de bônus. Só o projeto de recria e engorda é R$ 1.000. Você está levando a mentoria completa por R$ 9.77. Mentoria online mais completa. Garantia de 7 dias. Se você não gostar, devolva o seu dinheiro. Bônus de planilha. Tem mais. Tem mais. Bônus 1. Planilha de formulação de suplemento proteinado para a seca. Só essa aqui é R$ 250. Planilha de formulação de suplemento proteinado para as águas. As duas planilhas, seca e águas, R$ 250. Planilha de cálculo de viabilidade econômica para suplementação na seca. Mais R$ 150. Planilha de cálculo de viabilidade econômica de suplementação nas águas. Mais R$ 150. Planilha de planejamento de suplementação nas águas e na seca. Mais R$ 150. Planilha estratégica de suplementação do boi R$ 777. R$ 250. Planilha de estratégia de suplementação para bater boi com R$ 14, 15, R$ 18, R$ 24, R$ 30 meses. Eu vendi isso aqui num combo a R$ 1.000. E vendia muito. Planilha de viabilidade econômica de suplementação seca e águas. Mais R$ 150. Planilha de formulação de suplemento mineral seca e águas. As planilhas de suplementação. Sal mineral. Sal mineral com ureia. Mais R$ 150. Planilha de formulação suplemento mineral linha branca. R$ 150. Planilha de planejamento nutricional. Recria e engorda para ter pasto. 365 dias no ano. Essa aqui é R$ 250. Planilha de planejamento nutricional de recria e engorda pasto. Mais R$ 250. Planilha de pastejo rotacionado. Mais R$ 250. Planilha de formulação de ração em semiconfinamento. Mais R$ 250. Planilha de formulação de suplemento para engordar a pasto. 250. Planilha de formulação de tip. 250. Fora os projetos de recria e engorda de bois e inovilhas que eu vendo a R$ 1.000 cada um. Você está de brincadeira? Quem é seu mentor? Eu sou o professor João Gonçalves Neto. Zotequinista. Mestrado, doutorado em zotecnia. Especialista em pecuária lucrativa. Com grande experiência em ensino, pesquisa e extensão. Consultor, professor, produtor rural. Minha missão é promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Eu quero que todo produtor de carne e leite tenha uma fazenda lucrativa e produtiva. Essa é a minha missão. Por isso que eu estou desenvolvendo ferramentas voltadas para o aumento dessa produção. Quer garantir sua vaga? Entra no grupo de WhatsApp, o grupo de mentoria. Você tem três caminhos. Você tem três escolhas. Caminho um. Você pode continuar como está. Obtendo baixos resultados econômicos na recria e engorda e acumulando prejuízos ao longo dos anos. Prejuízos esses que podem levar à sua saída da atividade. Você pode perder sua fazenda. Esse é o caminho um. Continuar como está. Obtendo baixos resultados. Ah, eu tenho minha fazenda, mas não dá dinheiro. Você vai acabar vendendo ou perdendo. O caminho dois. Você pode tentar aprender sozinho com erros e acertos. Ah, não. Eu não preciso fazer mentoria, não. Eu vou aprender sozinho aqui mesmo, errando, acertando. Isso pode levar uma vida toda. 40, 50, 60 anos e você não aprende ainda. Ou você pode ter o caminho inteligente, que é aprender com quem sabe, encurtando a curva de aprendizado. Aprender em 30 dias, fazer uma recria e engorda lucrativa. É lógico, 30 dias se você assistir todas as aulas, né? Todas as aulas. Você pode assistir e reassistir, tá? Eu quero muito ensinar. Quero ser o seu mentor. Eu sou zootecnista com mestrado, doutorado em zootecnia. Mais de 20 anos. Nesse ano de 2022, faz exatamente 20 anos que eu formei. 20 anos de experiência em pecuária lucrativa e essa mentoria está disponível pra você com 50% de desconto, acesso vitalício, grupo pra tirar dúvidas. Tá esperando o quê pra você se tornar um produtor? Eficiente. Tá esperando o quê pra se tornar um produtor eficiente? Um produtor que faz a recria e engorda de forma eficiente? Tá esperando o quê? Você tá acumulando prejuízo atrás de prejuízo, não consegue aumentar a produção, não consegue produzir mais, não tem informação. Chega um na sua fazenda, dá um pitaco, chega outro, dá outro pitaco. Vai um vendedor ali, dá um pitaco. Vai outro vendedor, dá outro pitaco. Você vive de pitaco em pitaco. Assiste um vídeo no YouTube aqui, um fala uma coisa, assiste outro, outro fala outra coisa. E vai de pitaco em pitaco, 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 pitaco. Um sai desse pitaco, não quer aprofundar. 900 reais na mentoria de recria e engorda com acesso vitalício que vai te ensinar passo a passo como ganhar dinheiro. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro e você não quer. É isso? Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro e você não quer. É isso? Eu tô entendendo? Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro, ser próspero, rico, feliz, abençoado e você não quer? Você vai deixar passar essa oportunidade? Você vai perder essa oportunidade de se tornar um produtor eficiente? Você vai perder essa oportunidade de ter uma fazenda lucrativa? Tá brincando comigo? O agronegócio é que sustenta esse país. Nós precisamos de produtor eficiente. Como é que você vai se tornar eficiente? Através de informação. Com essa mentoria, você vai se tornar um produtor eficiente. Vai fazer uma recria, um engorda eficiente. Como é que eu faço para participar da mentoria, professor? Você vai entrar num grupo de pré-inscrição no WhatsApp. Você tem um grupo de pré-inscrição. Você vai clicar nesse grupo de pré-inscrição no WhatsApp. Você vai entrar no grupo de pré-inscrição, desse WhatsApp. Entrando nesse grupo de pré-inscrição, você vai receber informações como é que você pode participar da mentoria. Recria e engorda com 50% de desconto, com acesso vitalício a todas as lives. Vitalício. Vitalício. Você pagou, você não precisa pagar. Não é um ano de validade, não. É vitalício. Não é dois anos, não. É vitalício. É vida toda. Você não quer assistir esse ano? Assiste ano que vem. Bota para o seu vaqueiro assistir. Bota para o seu filho assistir. Ensina ele a fazer uma recria e engorda lucrativa. Você trabalha com gás de corte, não fez uma mentoria minha ainda? Você trabalha com gás de corte, não fez uma mentoria minha ainda? Você faz recria e engorda e não fez a minha mentoria ainda? Está brincando, né? 900 reais, amigo? Você tem uma fazenda que vale milhões. Você tem capital empatado aí que vale milhões. Sua fazenda vale milhões. Só o rebanho que você tem vale milhões. Em instalação, você tem milhões de reais empatado aí. Você não está produzindo dinheiro com essa fazenda. Você não está ganhando dinheiro com essa fazenda. E você reclama de 900 reais de uma mentoria. Do cara que estudou cinco anos na graduação. Três anos. Você pega dois anos de mestrado. Três doutorados. 20 anos de experiência. Preparou um curso, uma mentoria para você ganhar dinheiro. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro. E você não quer. É isso? O cavalo está passando a riada. Você vai deixar ele passar. Você vai perder a oportunidade? Por causa de 900 reais? Que você acha caro? Fica brincando comigo. Eu estou fazendo uma promoção de 50% dessa mentoria ao vivo. Era 2 mil reais. É a mesma mentoria, só que está gravada. Você vai ter os mesmos benefícios. Acesso Vitalista, grupo de WhatsApp. As aulas. Vitalista. Ninguém faz isso. Todo mundo quer pegar o seu dinheiro todo ano. Os cursos que tem aí é acesso de um ano. Você pagou, não assistiu, perdeu. Aqui não. É acesso Vitalista, certificado de 100 horas. Mentoria mais completa do Brasil de recria e engorda. Você vai aprender a fazer recria e engorda. Você vai aprender a recriar e engordar. A pasto, semiconfinamento, terminação intensiva a pasto, recria intensiva a pasto, recria no capim elefante, capiaçu, engorda no capim elefante, capiaçu. Você está brincando comigo? Vai aprender a suplementar na seca, nas águas. Vamos de novo ver aqui? Você não pegou a mentoria direita aqui, não. Você quer profissionalizar, recria e engorda de bovinos de corte? Você quer? Sim ou não? Se não, sai do vídeo agora. Se sim, fica comigo. Você quer ganhar dinheiro com recria e engorda? Se não, sai agora do vídeo. Se sim, fica aqui comigo. Pessoal, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, próspero, feliz, abençoado. Faz a minha mentoria, eu te garanto. O retorno de um para mil. Aumente a produção e a lucratividade da sua fazenda. Mentoria completa de recria e engorda de bovinos de corte. É isso mesmo. Sim, professor, eu quero garantir a minha vaga na mentoria. Clica no grupo de WhatsApp, no grupo de prescrição. Vai entrar no grupo e eu vou te ensinar. Você vai ser meu aluno. A pecuária de corte, meus amigos, não tolera erros. Dinheiro não tolera desaforo. Você conhece isso. Dinheiro não é capim. Cada erro significa prejuízo. O pecuarista que quer ter sucesso na recria e engorda precisa de informações para aprender a produzir de forma lucrativa. Não tem espaço para amadorismo. Não tem espaço para amadorismo. Essa é a oportunidade para você, produtor rural, se tornar um especialista em recria e engorda. Professor, mas eu não tenho curso superior. Professor, mas eu não sou zotequinista. Faça a mentoria que você vai entender tudinho. Você vai ser um especialista em recria e engorda, não importa a sua escolaridade. Essa é a oportunidade para você, produtor rural, para você, técnico. Você que trabalha com gado de corte, com recria e engorda, se tornar um especialista em recria e engorda. São milhares e milhares de produtores sendo beneficiados com essas mentorias. Vários relatos no meu canal de produtores que estão ganhando dinheiro com recria e engorda após fazer a mentoria. Mudaram de patamar. Estão tendo lucro na pecuária de corte. Você quer aprender todos os segredos de uma recria, de uma engorda lucrativa? Essa é a chance, essa é a oportunidade. Foi aberta uma janela de oportunidade para você. Você vai aproveitar ou não? Foi aberta uma porta, um portão, para você ganhar dinheiro com recria e engorda. Quanto custa tudo isso? Bem mais barato do que ela vale. Por quê, professor? Eu quero ajudar você. Você está satisfeito com os seus resultados? Você está satisfeito? Professor, não estou satisfeito com a minha fazenda. Faça a mentoria de recria e engorda. Mude o patamar. Sem conhecimento adequado, é impossível aumentar a produção de arroba de boi gordo por hectare. Chega de perder dinheiro com pecuária. Chegou a hora de mudar o patamar da sua fazenda. Chegou a hora de ter lucro com pecuária. O que é a mentoria de recria e engorda de bovinho de corte, professor? É uma mentoria completa, a única mentoria, a única mentoria completa, que vai te ensinar de verdade, passo a passo, como fazer uma recria e uma engorda lucrativa. Para de ouvir pitaco, que só piora a sua produção. Aprenda com quem sabe de verdade. Seja seu próprio consultor. A mentoria de recria e engorda é simplesmente o conteúdo mais completo sobre recria e engorda. É um conteúdo completo. Você vai encontrar passo a passo um método para você ganhar dinheiro com recria e engorda. É um método milagroso, professor? Não existe milagre na pecuária. Existe trabalho, dedicação e informação. Não vendo milagre, eu vendo solução. Você vai assistir, você vai implementar e você vai ganhar dinheiro. Você vai ter que trabalhar, arregaçar. Mas você vai ter que trabalhar, vai ter que arregaçar as mangas, vai ter que suar. Mas com a informação fica tudo mais fácil. Para quem é essa mentoria? Para o agronegócio que sustenta o nosso país? Para o agronegócio que sustenta o nosso país. Para quem é? Para produtor rural, profissional dos ciências agrárias, produtor de bovinho de corte, pessoa ligada ao agro. Quem quer ganhar dinheiro com pecuária? Para quem quer mentoria? Para quem quer ganhar dinheiro com pecuária. Quer garantir sua vaga? Vem para cá para a mentoria. Nós temos um grupo de pré-inscrição. O link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você vai clicar nesse link, entrar no grupo de pré-inscrição e vai receber seu acesso. completo a mentoria de Recreio em Gorda. Com 50% de desconto, acesso vitalício, grupo de WhatsApp, todos os benefícios da mentoria de Recreio em Gorda ao Vivo. É um conteúdo 100% prático, online, em vídeo, direto ao ponto, sem enrolação. Vai assistir do seu computador, do seu notebook, do seu celular. Acesso imediato, para sempre. Vitalício a todo o conteúdo. O que você vai aprender, professor? Desafio da recria de bovinos de corte. Como fazer uma recria de bovinos de corte? Quais são os principais desafios da recria de bovinos de corte? Como suplementar bovinos de corte na seca? Planilhas de suplementação na seca. Estratégias para suplementação na seca. Como suplementar bovinos nas águas? Estratégia de suplementação nas águas. Planilhas de suplementação nas águas. Planilha de sal mineral, de proteinado, sal mineral com ureia. Como fazer a recria de novilho precoce, super precoce? Como produzir novilho precoce, super precoce? Planilha de suplementação de proteinado, seca e água. Pessoal, só de planilha. Tem mais de dois mil reais só de planilha. Fora os projetos de recria engorda. Vocês estão brincando comigo. Você é produtor de gás de corte e não fez a minha mentoria de recria engorda? Você está de brincadeira. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro. E você não quer isso? Como suplementar bovinos de corte na seca e nas águas, com todas as planilhas, estratégias, aulas? Como fazer a recria para obter o novilho precoce, super precoce? Planilha de formulação de proteinado, seca e águas. Aspectos práticos da suplementação. Como escolher o seu próprio suplemento? Pastejo rotacionado para recria e engorda. Planejamento nutricional de recria e engorda. Como ter capim, 365 dias no ano. Como ganhar dinheiro com recria e engorda de bovinos. E engorda de bois, 100% a pasto. Como engordar boias a pasto. Como ganhar dinheiro com recria e engorda. Dicas preciosas. Como ter capim, 365 dias no ano. Como engordar bois no semi-confinamento. Como engordar bois no alto grão. Manejo sanitário de recria e engorda. Projeto completo de recria e engorda de bois a pasto. Só esse projeto, amigo. Eu vendo por mil reais e uma empresa de consultoria iria cobrar de 20 a 30 mil reais para fazer para você. Você está vendo o tamanho dessa oportunidade? Eu quero te ajudar. Você quer que eu te ajude? Projeto completo de recria e engorda de novilhas a pasto. Mais mil reais. Sequestro de bezerro no capiaçu. Vai de brinde para você. Uma aula com planilha. Estratégia para suplementação do boi 777. Quer produzir o boi 777? Cria, recria, engorda. Vai de bônus para você. Estratégia de suplementação para abate com 14, 18 e 24 meses. Quer aprender? Vai de bônus para você. Só esse combo de planilhas aqui eu vendia por mil reais. Vocês estão brincando. Vai perder a oportunidade. O curso está aberto. Vaga limitada. Sem primeiro 50% de desconto. Eu vou abrir o carrinho. Vou fechar o carrinho. Não vai ficar aberto para sempre isso aqui, não. Quem quiser aproveitar a oportunidade, aproveita. Quem não quiser vai perder. É assim. Não é todo mundo. Infelizmente, não é todo mundo que quer ganhar dinheiro. Não é todo mundo que quer ser um produtor de sucesso. Não é todo mundo. Não são todos que vão ter o sucesso. Porque não são todos que querem. O sucesso está disponível para quem quer. Uma fazenda lucrativa está disponível para quem quer. Você quer? Sim ou não? Ah, professor, mas eu estou achando caro. Caro? Sua fazenda vale milhões. Você tem milhões empatados em terra, em gado. Você não consegue produzir nessa fazenda. Você acha caro 900 reais? Para com isso. Preço real disso aqui é mais de 6 mil reais. Sim. Viabilidade econômica no confinamento de alto grão. Outra planilha de bônus com aula inclusa. Formulação de ração de semi-confinamento. Está de brincadeira comigo. Vou te ensinar a fazer confinamento de alto grão e confinamento em semi-confinamento. Projeto de recria e engorda pasto. Projeto de recria pasto e engorda no confinamento de alto grão. Completo de novilhas e bois. Formulação de ração para tip. Terminação intensiva pasto. Você entendeu que se você fosse comprar as planilhas dessa mentoria em separado, ia dar mais de 2 mil reais? Muito mais de 2 mil reais. Aula 20. E.P. Muras. Como escolher o boi ideal para engorda? Você entendeu? Se você fosse comprar os projetos separados, as planilhas separadas, e ia dar mais de 2 mil reais, você tem 20 aulas que foram ao vivo e vai te ensinar tudo sobre recria e engorda. Mais 4 aulas bônus, estratégia de abate para o bovinho de corte, vedação de pastagem para a produção de feno em pé, como escolher o seu suplemento na prática, engorda de bovinho de corte a pasto. Evolua 40 anos de conhecimento em 30 dias. Encurte a curva de aprendizado. Aprenda a fazer, passo a passo, uma recria e uma engorda lucrativa. Aprenda a suplementar bovinho de corte na seca e nas águas de forma correta e econômica. Aprenda qual suplemento usar na seca e nas águas. Aprenda a calcular o número de piquetes para recria e engorda. Aprenda a calcular e formular suplemento para bovinho de corte e recria e engorda. Aprenda a manejar pastagem para bovinho de corte. Aprenda a recriar animais a pasto. Aprenda a calcular a viabilidade econômica do semi-confinamento. Aprenda a calcular se seu boi dá lucro ou não. Aprenda a fazer sequestro de bezerro no capiaçu. Aprenda a fazer seu projeto completo de recria e engorda de novilhas a pasto. E recria a pasto e engorda no alto grão. Aprenda a fazer um planejamento nutricional, econômico e financeiro da recria e engorda. Aprenda a calcular quantas cabeças colocar no seu pasto. Aprenda a calcular a taxa de lotação ideal para o seu pasto. Aprenda a dimensionar o tamanho dos piquetes para o bovinho de corte. Aprenda a dividir pastos, piquetes, para pastejo rotacionado. Aprenda a fazer manejo sanitário de bovinho de corte. Aprenda a engordar bois em semi-confinamento. Aprenda a manejar bois a pasto. Aprenda a calcular o valor da rouba. Aprenda a fazer engorda no capim elefante capiaçu. Aprenda a ser seu próprio consultor e saber qual decisão tomar na condução da sua fazenda. Pega a rédea do cavalo. Pega a rédea do cavalo da sua fazenda. Quem é que comanda a sua fazenda? Quem está segurando a rédea do seu cavalo? Quem está dirigindo o barco da sua vida? Quem está tomando as decisões da sua fazenda? Sou eu, professor. Então, aprenda a tomar decisões corretas com a mentoria de recria e engorda. Aprenda a... Leve sua fazenda a sério. Leve sua família a sério. Leve o agronegócio a sério. Porque o agronegócio é que segura a produção desse país. Aprenda! De forma adequada a fazer uma recria e engorda. Você precisa disso. Você não tem opção. É fazer ou fazer. Ou você aprende a fazer uma recria e engorda. Ou você aprende a fazer uma recria e engorda. Ou você faz a mentoria. Você faz a mentoria. Não tem para onde correr. Ou você faz a mentoria. Ou você perde a fazenda. Ou você faz a mentoria. Ou você tem prejuízo. Professor. Professor. professor, peguei meu tempo, eu peguei meu tempo, eu peguei tudo que eu aprendi, eu coloquei num curso para você ganhar dinheiro, você está falando comigo, professor, eu peguei toda a minha experiência, tudo que eu sei, que estou passando para você, para você ganhar dinheiro, para te ensinar a ganhar dinheiro com gado de corte, com recria e engorda, te ensinando um passo a passo, um método definitivo para você ganhar dinheiro, não é milagre não, é trabalho, é informação, são 20 anos de experiência, dedicação, para você ganhar dinheiro com gado de recria e engorda, você não quer, porque acha que 900 reais é caro, você não sabe o que é caro, o caro é você perder sua fazenda, que vale milhões, o caro é você deixar uma fazenda quebrada para os seus filhos, o caro é você estar perdendo dinheiro e não consegue ganhar dinheiro com a fazenda, não consegue dar uma boa condição para os seus filhos, isso aí é caro. Quer aprender qual suplemento escolher para recria e engorda? Aqui você vai aprender a calcular a lotação, a lotação correta, aprender a calcular a viabilidade econômica da suplementação, calcular e implementar um pasteio rotacionado, aprender a fazer um projeto completo de recria e engorda, aprender a implementar um pasteio rotacionado, aprender a manejar pastagem, aprender a engordar bois a passo, aprender a engordar bois no tipo terminação intensiva a passo, aprender a fazer um planejamento nutricional de bovinos de corte da recria e engorda, aprender a calcular e saber se está ganhando ou perdendo dinheiro com recria e engorda. Você sabe se você ganha ou perde dinheiro com recria e engorda? Você sabe dizer se você está ganhando ou perdendo dinheiro com recria e engorda? Você sabe? Não, pessoal, não sei. Você quer aprender? Quero. Faça a mentoria recria e engorda. Como é que eu faço? Grupo de WhatsApp, grupo de pré-inscrição, entra aí e vem fazer a mentoria recria e engorda. Quer aprender a fazer seu projeto completo de recria e engorda de bois e novilhas a passo? Quer aprender a recriar e terminar bovinos de corte de forma eficiente? E muito mais, você quer aprender? Em vários relatos, vários relatos de produtores rurais. Olha, vários relatos de produtores rurais. Fizeram meus cursos de cria, recria e engorda. Vários relatos. Você quer aprender a ganhar dinheiro? Por que você não faz a mentoria de recria e engorda? Por que você não dá um salto? Um salto? Por que você não faz um teste? Faz a mentoria, paga para ver. Paga para ver. Faz a mentoria, paga para ver. Paga para ver. Cada um real investido, você tira cem. Paga para ver. Acesso vitalício a todas as aulas. Paga para ver. Vai, faz aí. Você faz a inscrição sem compromisso. Se não gostar, você sai. Quero que você pague para ver. Essa mentoria vale a pena mesmo? Esse cara está falando, está certo ou está errado? São vários produtores que estão fazendo essa mentoria. Quero que você pague para ver. Quero que você pague para ver. Por que você não faz a mentoria? Não é pelo valor. O valor você arruma, eu tenho certeza. Ah, eu não confio nesse cara. Quem é esse cara? Eu sou zootecnista, mestre em zootecnia, doutor em zootecnia, dono dos maiores canais de informação, com mais de 1.600 vídeos gratuitos para você, produtor rural, ganhar dinheiro com gado de corte e gado de leite. Mais de 20 anos de experiência, produtor rural. Por que você não faz a mentoria de recria, engorda? Mentoria mais completa do Brasil. Vários depoimentos. Com 50% de desconto. Acesso imediato e vitalício. A todas as aulas. 100% prático, direto ao ponto. 24 aulas completas. 16 planilhas bônus. Mentoria completa. Pode pagar no cartão. Você pode parcelar em 12 vezes. Acesso vitalício. 900 reais. 900. Aproveita. Tempo limitado. Os 100 primeiros vão receber esse acesso. Os 100 primeiros inscritos vão receber esse acesso aí com 50% de desconto. Depois a mentoria sai do ar. Você não vai poder fazer mais. E você perde o desconto de 50%. É por tempo limitado. E só para os 100 primeiros. Você vai ganhar 16 planilhas de bônus. 16 planilhas de bônus. Planilha de formulação de suplemento proteinado para seca. Planilha de formulação de suplemento proteinado para as águas. Planilha de cálculo de viabilidade econômica da suplementação na seca. Planilha de cálculo de viabilidade econômica da suplementação nas águas. Planilha de planejamento de suplementação na seca e nas águas. planilha de estratégia de suplementação do boi 777 planilha de estratégia de suplementação para bater bois e novilhas com 14 15, 18, 20, 24 30 meses esse bônus 7 aqui esse bônus 7 aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planilhas só o bônus 7 são 8 planilhas são muito mais que 16 planilhas planilha de viabilidade econômica que era suplementação na seca e nas águas planilha seu boi da lucro planilha de formulação de suplemento mineral na seca e nas águas planilha de formulação de suplemento mineral linha branca planilha de planejamento nutricional para você ter capim o ano todo você vai aprender como planejar para ter capim o ano todo 365 dias de pasto como ter pasto o ano todo como ter capim o ano todo planilha de planejamento nutricional de recria e engorda pasto planilha de pastejo rotacionado de bovinho de corte planilha de formulação de ração em semi-confinamento planilha de formulação de suplemento para engorda pasto planilha de tipo e terminação intensiva pasto cálculo de ração de semi-confinamento cálculo de viabilidade econômica do semi-confinamento projeto completo de recria e engorda de macho e de fêmea olha a chance está aí a oportunidade está aí eu quero muito ajudar você produtor rural quero muito ajudar você produtor rural eu baixei o preço máximo que deu mais 50% de desconto para os primeiros 100 eu quero que você faça a minha mentoria eu quero muito que você faça a minha mentoria por isso que eu fiz a mentoria gravada você pode parcelar no cartão você pode parcelar no cartão em 12 vezes a mentoria está gravada com acesso vitalício a oportunidade está aí está passando quem é o seu mentor? sou eu professor João Gonçalves Neto zootecnista com mestrado e doutorado em zootecnia especialista em pecuária lucrativa com grande experiência em ensino pesquisa e extensão professor, consultor, produtor rural com ampla experiência em pecuária de gado, de corte e leite minha missão é promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação eu quero que todo produtor de carne e leite tenha uma fazenda lucrativa e produtiva por isso eu desenvolvo ferramentas voltadas para o aumento dessa produção eu quero te ajudar a aumentar a sua produção de carne e leite você tem três caminhos possíveis ou você continua como está e quebra ou você tenta aprender sozinho e vai uma vida toda para você aprender ou você faz a mentoria de recria engorda encurta a sua curva de aprendizado deixe um legado para a sua família deixe uma fazenda produtiva para a sua família para os seus filhos e usufrui dessa fazenda aqui na terra no seu tempo muda de patamar tenha uma fazenda produtiva lucrativa ganha dinheiro com gado e cria muda de patamar eu quero muito te ensinar eu quero muito ser seu mentor tem vários bônus tem várias desconto de 50% acesso vitalício todas as minhas planilhas de recria engorda está tudo aqui dentro tudo aqui dentro para você participar dessa mentoria é só você clicar num um grupo de whatsapp nós temos um grupo de pré-inscrição tá um grupo de pré-inscrição da mentoria clica nesse grupo aí de pré-inscrição para você ter acesso a mentoria de recria engorda com 50% de desconto tá bom muito obrigado pela sua presença que Deus abençoe abundantemente a sua casa o seu lar a sua família que você venha prosperar aqui na terra porque a prosperidade é natural é dom de Deus e você nasceu para prosperar um abraço aguardo você na mentoria de recria engorda e até a próxima para se inscrever na mentoria nós temos um grupo de pré-inscrição um grupo de whatsapp de pré-inscrição na descrição desse vídeo clica nesse grupo entra no grupo para ter o acesso a esse desconto de 50% tá bom um abraço e até a próxima